Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso momento esportivo. 13 anos no ar, 13 anos dedicados ao esporte local e regional, 13 anos ininterrupto. E hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio ao vivo o doutor Luciano Nassi, um dos maiores oftalmologistas do Brasil. Não estou rasgando cedo não, estou falando porque ele ganhou o prêmio de melhor do Brasil e não foi uma vez só não, lá no Brasil, inclusive agora ele está indo participar de um congresso internacional lá em Porto Alegre e logo logo a gente vai trazer mais informações aqui. Ele está, é o nosso convidado, dia 19 foi dia nacional do esportista e nós convidamos o doutor Luciano que além de ser esportista é médico da saúde e é médico que fala tudo sobre saúde. O tema de hoje é atividade física e saúde ocular. Existe alguma relação? Ele está falando sobre várias doenças, diabetes, ceratocone e vamos voltar novamente o papo com ele. Galera que está lá na clínica do doutor Luciano aí, assistindo ao vivo, um abraço para todos os funcionários, todos os clientes que estão nesse momento assistindo aí na rua, Barão de Rio Branco 234. Ali ao lado da Casa das Antenas, no fundo do Automóvel Clube. Você está no lugar bom, viu? Muito bem. Doutor Luciano, vamos voltar ao nosso bate-papo aqui. Doutor Luciano, ceratocone, o que é ceratocone? Bom, o ceratocone é uma doença que está muito em evidência, né? O ceratocone é uma fragilidade, um enfraquecimento da córnea. A córnea é a primeira lente transparente do olho. Se o olho fosse um relógio, a córnea é o vidro do relógio. Então, essa lente, ela é importante porque ela é que focaliza a imagem na retina. Ela é que filtra os raios de luz e focam eles na retina para converter em visão. E o que acontece no ceratocone? Acontece uma fragilidade da córnea. A imagem está mostrando aí uma córnea normal. Olha lá, no ceratocone, ela começa a ficar enfraquecida e começa a ficar abaulada, assumindo a formação de um cone. E, interessante, atividade física tem relação com o ceratocone? Tem. Por que isso? Porque já foi comprovado que a radiação ultravioleta, ela enrijece e fortalece a córnea. O que a sociedade moderna fez conosco? Nos tirou do ambiente externo e nos levou para dentro de nossas casas, para dentro de nossos trabalhos, nossas empresas, as academias. Ou seja, nós fazemos academia, nós trabalhamos, nós ficamos em casa e saímos da exposição solar. Não recebemos mais exposição solar suficiente. E os raios ultravioletas são importantes para fortalecer a córnea. Aí entra atividade física ao ar livre. Atividade física ao ar livre nos faz receber esse raio ultravioleta e fortalecer a córnea. Então, nós chamamos de ligações cruzadas naturais que acontecem na córnea, desde que a gente se exponha a essa radiação ultravioleta. Quando o sol... A gente não pode olhar diretamente para o sol, porque lesiona a retina. Mas só da gente estar em um ambiente externo, fazendo uma atividade ao ar livre, o olho está recebendo a radiação ultravioleta e a córnea fica mais rígida, combatendo o seratocônio. O seratocônio hoje é uma importante causa de cegueira. Mas tem tratamento. Tem uma série de tratamentos hoje que a gente faz e a gente interrompe a doença e até cura ela na maioria das vezes. O paciente que faz uma atividade física regular, ele tem uma proteção adicional ao seratocônio. E quando ele desenvolve seratocônio, não desenvolve as formas graves da doença. Ou seja, conserva a visão. Seratocônio é uma causa importante de perda da habilitação. O paciente não consegue passar no exame do DETRAN para renovar a sua carteira. E quando o paciente faz um tratamento precoce, faz uma atividade física, a gente consegue interromper o seratocônio nas fases iniciais, conservando essa acuidade visual que vai permitir ele atirar a sua carteira de habilitação, vai permiti-lo a ter uma vida muito próxima do normal. Tem mais comentário aqui no YouTube, Momento Esportivo 20. Victor Fernandes. Doutor, a cirurgia do Sérgio será um sucesso. Já está escrito. Desde já, toda a nossa família já agradece ao doutor Luciano Nasser. Doutor Luciano Nasser, por toda a compreensão da situação e auxílio prestado. Lucas também, vai dar certo. Tem mais. Ketlin, vai dar certo também. Larissa Fernandes Moreira, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né doutor? Com certeza. Olha, quando o paciente confia no seu médico, isso é uma coisa que eu observo lá na minha prática diária. Quando o paciente confia no médico, estabelece uma relação de confiança entre médico e paciente, o resultado é estupendo. A gente consegue oferecer um resultado acima da média ao paciente, o paciente atinge um grau de satisfação muito bom. E com o Sérgio não vai ser diferente. E eu queria até fazer um adendo aqui, porque Sérgio, pelo que você falou, ele tem um amigo em Belo Horizonte que está vindo operar conosco. Essa é a grande missão da clínica Luciano Nasser aqui no norte de Minas. É interromper essa cultura de que tem que operar-se na capital. Hoje nós oferecemos os melhores tratamentos, a melhor tecnologia ao norte mineiro, aqui em Montes Claros. O paciente não precisa mais. E está cada vez mais comum os pacientes virem da capital para vir operar conosco. A gente está operando cada vez mais pacientes que estão fazendo esse fluxo contrário. É uma luta, é uma disciplina constante, é a busca da excelência em resultados que vai nos oferecer a possibilidade de mudar a cultura da população, de que Montes Claros hoje já tem um serviço de oftalmologia de alta qualidade que não perde para nenhum lugar do mundo. Está assistindo agora, viu, doutor? Esse paciente, inclusive, viu a campanha que a gente abraçou aqui junto com o blog de Venedo, Cristiano Gilvan, o Vaziano, para auxiliar na cirurgia do Sérgio. E ele está assistindo nesse momento lá em Belo Horizonte, vai vir fazer a cirurgia com o doutor Luciano Nasser. Glaucoma, doutor Luciano, pode explicar para a gente o que é o glaucoma e quem é que é comércio? Ó, glaucoma é uma doença muito interessante porque ela é multifatorial. O que acontece? Qual é a principal consequência do glaucoma? É a falta de circulação no nervo óptico. O nervo óptico está lá no fundo do olho, o nervo óptico é que leva a imagem para o cérebro. E no glaucoma o que acontece? Acontece uma diminuição do fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico. E aí o que acontece? O nervo começa a morrer. O nervo começa a morrer precocemente e não transmite mais o impulso nervoso para o cérebro. Se eu estou explicando, olha que interessante, que o glaucoma é uma falta de circulação no nervo óptico, já fica evidente que uma atividade física, Rubão, melhora a circulação no corpo como um todo e principalmente no nervo óptico, ajudando inclusive a combater o glaucoma. O paciente que tem glaucoma e faz atividade física, ele dificilmente evolui para as formas agressivas da doença, as formas que leva a cegueira. Por quê? Ele mantém uma circulação adequada no nervo óptico e ajudando a combater. O paciente sedentário, o fluxo sanguíneo no nervo óptico é muito baixo, muito pequeno. Eu costumo dizer que no nervo óptico tem que passar um rio de sangue. O paciente sedentário passa um corguinho, fininho, ralinho, e o nervo vai se desintegrando, vai morrendo no decorrer da vida do paciente. Então, até no glaucoma, a atividade física consegue proteger o paciente. Tem causas, doutor? Tem faixa etária para ser atingida ou não? Tem. O glaucoma, o principal tipo de glaucoma é aquele que acontece com o envelhecimento do olho. A partir dos 40, 50 anos, aumenta muito a incidência do glaucoma. E qual que é uma característica muito cruel do glaucoma? Ele não abaixa a visão central no começo, ele faz o paciente perder a visão de campo periférico. O paciente vai perdendo a visão de campo, mas ele não vai percebendo, porque ele está enxergando bem. Chega um ponto, é como se ele estivesse enxergando só através de um binóculo. A gente chama de visão tubular. E ele está tocando a vida dele normal. Quando ele perde essa visão tubular, que ele procura oftalmologista, aí já não dá para recuperar. Porque a perda visual do glaucoma, ela é irreversível. A gente não consegue mais recuperar. Então, o diagnóstico precoce é importantíssimo. Porque hoje o glaucoma tem cura. Hoje nós fazemos cirurgia a laser para glaucoma, cirurgia sem corte. A gente interrompe a doença. Tem a cirurgia convencional, que a gente cria uma fístula. Nos glaucomas mais agressivos, a gente implanta uma válvula no olho. Ou seja, o glaucoma tem cura. Basta procurar o oftalmologista. E fazer atividade física. Essa que é a pergunta. Essas pessoas que são cometidas com glaucoma, miopia, tem que parar de fazer atividade física ou o contrário? Elas podem continuar fazendo? Devem continuar fazendo. Bom, você tocou numa patologia aí muito importante. A miopia. A Organização Mundial de Saúde soltou um documento há cinco anos atrás. E nesse documento ela disse, vai ter um surto de miopia na população infantil e de adolescentes no planeta todo. E nós estamos percebendo esse surto agora. O que aconteceu? Qual foi a responsabilidade desse surto de miopia no mundo todo? O surgimento das telas. Celular. O que acontece? O ser humano, ele tem um universo pra perto até os seus três, quatro anos de vida. Depois ele sai desse universo pra perto e começa a olhar pro infinito. Começa a olhar pro horizonte. O que as telas provocaram nas crianças, nos jovens de hoje? Eles diminuíram esse olhar pro horizonte e continuam olhando aqui. Mesmo depois de que cresce. Quatro, cinco, seis anos, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência. Eles estão aqui focando pra perto. Onde já era pra ter abandonado esse hábito. E isso provoca um crescimento do olho. Gerando a miopia. Miopia nada mais é do que um olho grande. Um olho maior do que a média. E o uso das telas fazem isso. Bom, quando uma criança, um adolescente faz atividade física, ele vai ficar olhando na tela? Ele não vai. Olha a importância da atividade física. Ele vai olhar pro infinito. Ele vai olhar pro horizonte. Principalmente atividade física aeróbica. Aeróbica. Ele olha pro infinito, pro horizonte. Combate a miopia. E se o paciente tem uma tendência de miopia, ele vai ter uma forma leve. Uma forma mais leve da miopia. Porque o olho dele não vai crescer tanto. Porque ele abandonou o hábito de ficar focando em telas. E saiu pro ar livre pra olhar pro infinito. Outro resultado quando o paciente faz atividade física. Tem uma outra pergunta aqui do jornalista Cristiano Juvan, do blogo de Veneta, de veneta.com.br, nosso parceiro. Sobre úlcera ocular. Como é que acontece? Tem a ver com genética ou é consequência? Não. A úlcera ocular é uma doença que afeta a córnea. A córnea, como eu já disse no ceratocônico, ela tá enfraquecida, que ela tá abaulada. A abaulada, ela é a camada que protege o olho. Ela não é só importante pra enxergar, como ela protege o olho. Algumas bactérias entram nessa córnea e causam uma úlcera. O que é úlcera? É uma depressão, é um buraco. Porque bactéria, vírus, protozoários, atingem essa córnea e começam a infeccionar e causando essa úlcera. Qual que é a gravidade disso? Se não tratar, perfura o olho. Porque a córnea tem cinco camadas. A gente tem que ver, diagnosticar e tratar a úlcera antes de perfurar a última camada da córnea. Perfurou, aí tem que fazer transplante de córnea. Caso gravíssimo. A grande causadora de úlceras de córnea no mundo são os usuários de lentes de contato que não têm disciplina. O paciente que usa a lente de contato e não tira ela pra dormir, o paciente que não respeita a data de validade da lente de contato, usa ela por mais tempo, além do tempo normal, essa lente começa a acumular um biofilme, que são algumas proteínas do olho, algumas impurezas, algumas sujeirinhas, e ali começa a formação de bactérias, de protozoários nessa lente de contato, invadem a córnea e causam a úlcera. Caso gravíssimo. Doutor, a gente tinha falado no bloco anterior que nós assistimos, só tem uma notícia boa pra dar pro Sérgio. O Sérgio tá com a campanha solidária aqui, olha, que eles mandaram, nós fizemos semana passada, ação entre amigos, eles fizeram ontem, o Sérgio não tem o valor total pra pagar a cirurgia dele. Inclusive, depois da campanha, alguém viu, ele tá indicando outro paciente também, ele é paciente do doutor Luciano Nasser, e ele tem vitrectomia, o doutor Luciano vai fazer a cirurgia com ele. Não tem o dinheiro todo, fez a rifa ontem e tá precisando. Doutor Luciano tem uma boa notícia pra você, Sérgio, que você vai ganhar um presente agora. Fala aí, doutor Luciano, o que é da campanha que nós puxamos aqui também. Ô Sérgio, a sua cirurgia é a mais cara da oftalmologia. por causa não só do preparo que um retinólogo tem que ter na sua formação, é muito investimento, e o arsenal tecnológico que precisa dessa cirurgia. São aparelhos caríssimos, de última geração, que conseguem oferecer o melhor resultado possível. Então, sim, a estrutura pra operar uma vitrectomia é uma estrutura muito cara. mas o que que, através de um pedido do Rubão, o que que a clínica vai te oferecer? Eu conversei com, eu sou cirurgião, eu opero com o doutor Luciano Pimenta, que é meu médico auxiliar, e nós temos o doutor Lázaro, que é o nosso anestesista, que vai te anestesiar. Todos nós vamos tirar a nossa parte, os nossos honorários da sua cirurgia, você só vai pagar a taxa do hospital. Caramba! Fala aqui, doutor! Muito obrigado! Tem que bater palma. Tá vindo, Sérgio? Presente! Olha, eu quero agradecer, doutor Luciano Nassi, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez isso com o Reginaldo Júnior, que tá lá em São Romão. Eu fiquei emocionado agora, viu, doutor? Porque o Sérgio tava sem saber, tava sem dormir. Sérgio, sua cirurgia vai ser feita. Você viu o presente que você ganhou agora? O Luciano tá aí, te dando o presente. Olha aí, ação solidária, tá? O show agradeceu o Cristiano Gilvão, do Bloco de Veneta, que foi quem passou pra gente essa ideia. O Hélio, do Grupo Vaziano, e eu falei, vou atrás do doutor Luciano. Eu sei que ele tem um coração maior do que o corpo dele. É um cara que ajuda muita gente. Você não é o primeiro, viu, Sérgio? Ele ajudou pessoas em Janaúba, ele encontrou um pancete na rua que o cara não enxergava, ele levou e fez. E não é fazendo gracinha, não. Ele sempre fez o bem. Ele sempre faz bem. Vai lá na clínica dele lá agora, na rua, Barão de Rio Branco, 234. Tá lotado de gente. E não é só quem tem dinheiro, não. Mas não dá pra fazer todo dia com todos. Muito obrigado, doutor Luciano Nárce, ao Sérgio, ao Cristian Gilvão, que puxou, a família que tá falando aqui, ó. Léo Pratos tá mandando um abraço pra você, Luciano. Parabéns, doutor Luciano. Abraço, Léo. Amanda também tá batendo palmas aqui, agradecendo. Sérgio, vai procurar a clínica do doutor Luciano e vai fazer todos os trâmites. E depois que você fizer a cirurgia, nós vamos voltar aqui, como vai voltar você e ele aqui, como ele fez com outro atleta que levou uma bolada. Não é, doutor Luciano? Um rapaz de 20 anos, levou uma bolada, teve descolamento de retina e fez cirurgia, veio aqui, não é, doutor Luciano? Exatamente. A gente já conseguiu esses resultados fantásticos. E é o mínimo que nós podemos fazer através da interseção do Rubão. O Rubão é um parceiro da boa ação aqui no Norte de Minas. Todo ciclo virtuoso que é pra melhorar a população, melhorar a saúde da população, o Rubão abre as portas da estrutura dele, do Canal 20. A gente é muito grato a isso aí. E o mínimo que nós podemos fazer, Rubão, porque você já é sócio da clínica e você não pede, mas você manda, amigo. Eu que agradeço, cara. Breve vai ver o hospital aí, tá? Aí você vai ver, vai ver o hospital. Já tem uma clínica lá em... Vou fazer agora propaganda mesmo, porque quem faz o bem, você tem que fazer propaganda mesmo. Sem você pagar, não. Tem uma clínica lá. Ele tem outra clínica lá na Bahia, em Guanambi. De 15 em 15 dias ele está indo lá, atinge na UBA. Mas agora o povo de Guanambi está muito bem assistido na saúde. E aqui também. Vai lá. Rua Barão de Rio Branco 234. Faça a sua agenda lá e marque sua cirurgia. Todas as idades, todas as especialidades da oftalmologia de Minas Gerais do Brasil, você vai encontrar lá na clínica do Dr. Luciano Nasca. Vamos fazer o seguinte? Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, você pode continuar mandando as perguntas aqui no YouTube Momento Esportivo 20, aqui no chat. Continue ao vivo aí, aqui na Vim TV, na TV Gazeta e no busca aqui ponto net, que o Dr. Luciano vai continuar falando com a gente. E além da festa do torcedor atleticano que aconteceu na Avenida ontem, e vamos mostrar os gols do empate também do Cruzeiro e do Vila Nova. Momento Esportivo, 13 anos no ar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carnaval Às milhares da festa do Vila Nova